Olá! Olha só, a Pro novamente para continuarmos mais uma videoaula, nos encontrarmos aí, embora virtualmente, mas a Pro aí bem próxima de vocês, aí ó, na casa de vocês, no outro lado da tela, né? Mas aí pertinho, de qualquer forma, para a gente aprender, para a gente estudar, para a gente ler, não é? E dar continuidade a esse momento que é tão especial e tão importante na vida de vocês, que é o momento que enquanto vocês estudantes, pois é, estudantes aí do quinto ano, vamos lá saber então, né, sobre o que é nossa videoaula de hoje, conhecer aí o nosso tema. Olha só, turma, nossa aula aí é novamente de linguagens, e vamos dar continuidade, né, aos conteúdos, aos assuntos que a gente já vem estudando, que a gente ouviu e estudou na aula anterior, e nós vamos estudar sobre tradução textual dentro aí dos contos africanos. Pois é, turma, a gente já vem falando, discutindo, aprendendo, refletindo aí sobre as informações, né, relacionadas à estrutura, organização dos contos como um todo, e também as particularidades dos contos africanos. E aí nessa videoaula a gente dá continuidade, né, estudando, revisando a importância desses contos e observando como é que a gente vai produzir texto dentro das características e da forma de organização desse gênero textual. E aí para iniciar, para trás, o mapa mundo. Já viu esse mapa aí em algum lugar? Pois é, esse aí é o mapa mundo, né, utilizado para representar o mundo inteiro. Ele está de uma forma planificada, né, porque a gente sabe que o mundo aí é redondo, mas ele está planificado para que a gente consiga observar todos os continentes, os oceanos, né, que formam e fazem parte aí do mundo inteiro. Mas eu gostaria que vocês, neste momento, direcionassem o olhar para um continente em especial, que é esse continente aqui, ó, a África. Embora muitos aí entendam e às vezes até pensem, né, enganosamente que a África é um país, a África é um continente, um continente grande, um continente vasto, uma riqueza cultural enorme, porque é berço aí das civilizações e traz aí dentro das suas características culturais é uma diversidade muito grande, né, existem muitos povos e etnias aí dentro do continente africano. E quando a gente fala da relação da África com o Brasil, é muito importante observar aí toda a riqueza trazida desse continente para o nosso país, contribuindo para a formação do povo brasileiro. E aí a gente sabe que muitos africanos vieram aí para o Brasil, né, principalmente a partir do momento em que se começou o processo de escravidão, né, de escravização, mas embora, né, muitos africanos tenham vindo para ser escravizados em nosso país, trouxeram junto variedade de língua, de costume, de culinária, de hábitos, de religião, e influenciaram a nossa cultura e construíram aí dentro do que nós entendemos como conhecimento popular, como cultura popular do Brasil, as suas contribuições e as suas riquezas. Pois é, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à imposição de condições desumanas, a gente tem que lembrar e valorizar tudo de bom que os africanos trouxeram e contribuíram para a formação de nós, né, nós, o povo brasileiro. E aí, junto com todas essas contribuições culturais, com todas essas riquezas, vieram os contos, as histórias, as narrativas, que retratam aí a riqueza e a cultura vindo de lá, da África. Muitos contos, principalmente, tentando explicar curiosidades, né, dos povos de lá. A maioria dos contos africanos, eles tentam explicar o surgimento de algo ou passar lições, né, ensinamentos através daquilo que vai sendo discutido, através das ações, dos acontecimentos que vão sendo vividos pelos personagens. E é muito interessante a gente entender que, mesmo com o passar dos anos, muitas histórias aí continuam sendo preservadas e repassadas, principalmente por autores, né, que se propuseram a escrever, a colocar no papel, a publicar em livros essas belíssimas histórias, fazendo com que nós pudéssemos ter mais acesso, mais conhecimento de tanta beleza literária. E aí, novamente, a pró-revisa, né, a importância da oralidade na passagem do tempo em relação à preservação desse gênero textual. E a gente já viu aí que os contos, em geral, é um texto narrativo, tem foco em um fato ou um determinado acontecimento, são fantasiosos, são histórias de faz de conta, que são muito contadas aí para as crianças, mas podem ser contadas também para outros públicos. possui o narrador, que é quem conta a história, e possui também um enredo, uma história dividida aí em começo, em meio e também em fim. E aí a gente precisa aprender um pouco mais sobre os elementos desse gênero narrativo. Nós já vimos, né, quais são os principais elementos, a pró já explicou um por um, e a pró trouxe aqui os nomes para nós recordarmos. Temos aí entre os elementos do conto, os personagens, o narrador, o tempo, o espaço, o enredo, e também o conflito. Tudo isso fazendo com que a história, né, contada, narrada através dos contos, seja organizada, né, não é uma história de uma forma aleatória, ela tem um sentido, tem um objetivo, tem uma mensagem a ser passada, e por isso esses elementos são importantes para organizar e também para estruturar o texto, que é o texto aí do gênero textual conto. E quando a gente está falando aí de contos africanos, nós estamos nos direcionando para um subgênero do conto, né, que é os contos populares. E aí o que é um conto popular? Os contos populares são conhecidos por serem histórias curtas e trazerem sua maioria ao ensinamento, tendem a estar associados a narrativas tradicionais que são transmitidas de geração e geração oralmente, e possuem linguagem informal e com marcas da oralidade. Os contos populares, como o próprio nome fala, contam as histórias do povo, as histórias que as pessoas falam e contam umas para as outras, que os mais velhos contam para os mais novos, em diversas situações, para ensinar algo, para falar da origem de algo. Então os contos populares, eles trazem muito da cultura, das vivências, do modo de vida das pessoas as quais os contos populares pertencem. Então o conto popular, ele é muito particular, né, de determinados espaços, regiões, de determinados lugares. Então vão existir contos populares do Brasil e podem ser ainda, né, mais limitados quando a gente partir para contos populares pertencentes a regiões, né, a estados também, direcionando, né, todos os aspectos culturais que pertencem a cada lugar dentro do que acontece em cada história. E aí quem lembra do conto que a gente já vem lendo e estudando, né, e observando, pontuação, discurso direto, discurso indireto, personagens, enredo, e a gente já leu, já ouviu, e aí já observou várias características interessantes dentro dessa história. E a história de quê? Da Boa Menina e o Cachorro, que é um conto trazido aí, ó, de lá da África. A Pro não trouxe o texto novamente para ser lido, né, a gente já fez a leitura desse texto, mas eu gostaria de revisar, né, oralmente, assim como popularmente os contos são repassados, a história, né, trazida através aí deste conto. O conto aí fala sobre a história de uma menina que tinha um cachorro chamado Cubá e que tinha um apego, né, um... Ela tinha uma amizade muito grande com esse cachorro, a amizade era tão grande que o cachorro se alimentava junto com ela, né, na mesa. E aí um dia ela resolve visitar a tia dela, que mora um pouco distante da casa dela, e a mãe fica apreensiva porque no caminho estavam desaparecendo pessoas. E ela fica um pouco... A mãe fica amedrontada em deixar a filha aí, né, e ter algum problema no caminho como outras pessoas tiveram. Mas ela diz o quê? Que ela está com o Baco, não se preocupe, né? E indo para a casa da tia, na hora de servir, né, o almoço, a tia pergunta onde é que o cachorro vai comer? E ela fala não, o cachorro come junto comido. Assim a tia serve os dois, o cachorro come junto com ela, né, no pratinho dele, mas junto com ela na mesa. E depois ela vai brincar, vai se divertir, e é chegada a hora de ir para casa. No caminho, no lugar estranho, né, que ela achou estranho, aparece um monstro. E o monstro faz algumas perguntas a ela e demonstra que vai devorá-la. Nesse momento, ela faz um cântico, ela canta algumas palavras e chama por seu amigo. E Kubá aparece, né, amedronta o monstro que foge e consegue livrar a menina aí de ser engolida pelo monstro. A mãe já estava preocupada, ela chegou em casa, enfim, contou todo o acontecido, mas a irmã dela não se deu por satisfeita. Achou que também precisaria ir até aquele lugar e que também conseguiria sair ilesa. E aí leva também Kubá. Só que ao contrário, né, da irmã, ela não deixa que o cachorro coma junto com ela. Quando a tia vai servir a comida e pergunta onde é que o cachorro vai comer, ela diz que o cachorro come em qualquer lugar. E em qualquer lugar, o cachorro, ó, não se alimentou. Do mesmo jeito, na volta pra casa, no retorno, no mesmo ponto do caminho, o monstro aparece, né, pra segunda irmã. E ela chama o cachorro, ela conta, faz tudo como a irmã tinha feito. Mas o cachorro não aparece e o monstro devora a menina. A mãe, no caso, vendo que a filha não retornou, né, juntou-se a outras pessoas e saiu à procura, encontra o monstro, né, dormindo, algumas roupas, né, pedaços de roupa, alguns pertences da filha e percebe, então, que o monstro devorou. E aí o que se entende? O que que aconteceu? Por que que o cachorro socorreu uma das meninas e não socorreu a outra? E a tia, né, envolvida ali com toda a história, finaliza justamente com a lição, com o ensinamento que essa história quer trazer. Que é, se você quer ser bem tratado, você precisa tratar bem, né, o outro. Então, a menina teve aquilo, o retorno daquilo que fez. Cada uma teve o retorno daquilo que fez. E essa é a história, né, contada através aí desse ponto africano, né, A Boa Menina e o Cachorro. E aí, se a própria disse para que vocês recontassem sem fazer leitura, contassem só oralmente, assim como a própria acabou de fazer, vocês conseguiriam repassar essa história para alguém? Pense nisso aí, ó, se não conseguem ainda, se não memorizaram, né, todos os fatos, todos os acontecimentos aí da história. É bem interessante, porque aí você pode fazer esse processo, esse exercício, né, de contar os pontos, fazendo com que a ação da oralidade, né, apareça aí, que já que é tão importante na propagação dos contos no decorrer do tempo, que é falar do conto, contar o conto, sem leitura, apenas falando, apenas oralizando. Pense aí se você consegue, se não consegue, dá uma treinadinha, não é? Ou esse conto, ou pode pesquisar um conto mais curto também, mas é bem interessante a gente poder participar ativamente aí do contar um conto, né, utilizando apenas a nossa fala e a nossa memória. Mas vamos lá. A pró traz aí um trecho lá do texto, não é? Que diz, que conta justamente a finalização da história. Diz assim, de tardinha, ela despediu da tia e voltou pra casa e quando ia chegando na entrada do caminho esquisito, lembrou-se do cachorro. Foi justamente a hora que o bicho apareceu e foi fazendo as mesmas perguntas que tinha feito a sua irmã. Por fim, o bicho disse, chame a gente que eu quero ver. E ela se cansou de cantar chamando o cachorro. Cubá, cubá, cubá. O bicho, não vendo ninguém, engoliu ela. Nisto, o cubá chegou em casa sozinha. A mãe dela juntamente com a outra garota e os bichinhos saíram pra procurar a menina. Quando chegaram no lugar em que o bicho tinha engolido a menina, a irmã foi logo reconhecendo o lugar dizendo pra o pessoal, foi aqui que encontrei o bicho. Começaram a procurar e foi quando encontraram a cestinha que ela carregava, um pé de sapato, pedaços de pano do vestido e mais, para dentro do mato virou o enorme bicho que dormiu somo solto. mataram o bicho e depois procurando saber por qual motivo uma das meninas tinha sido salva e a outra devorada pelo bicho, a tia das meninas disse o seguinte, fazer o bem não se olhar a quem. Fazendo a quem se lhe faz não é pecado, só tem o que se merece. Esse aí é um trecho do texto contando justamente o final da história. mas porque a Pró está falando contou a história toda e agora trouxe esse trecho trazendo o final, nos contando o final da história. Sabem aí que ponto é esse? A gente vem falando aí de pontuação, estudando as utilidades das pontuações, mas a Pró traz agora um ponto em específico. Esse aí é o ponto final. E a gente já sabe que o ponto final ele é utilizado para finalizar as frases, finalizar um parágrafo, finalizar as ideias, trazidas numa frase ou num parágrafo. E a Pró trouxe esse ponto aí não foi à toa não. Lembra aí do trecho que a Pró colocou no slide anterior? Justamente o trecho do texto, o trecho que se refere ao final da história. Tudo a ver aí com esse ponto final, não é? Por quê? Porque a proposta aí é você tentar mudar o final da história. Isso mesmo. Se você fosse recontar e através da sua imaginação e do reconto reescrever um final novo para essa mesma história, como é que você faria? O que é que você acrescentaria? O que é que você mudaria? Você faria diferente em que parte? observa em som. Observe a coerência com a história para que o final não se distancie do enredo. Então, a gente não pode pensar em personagens que não apareceram, não é? Em ações que seriam impossíveis de acontecer diante do que já aconteceu. Então, ao reescrever a história e propor um novo final, nós temos que observar o que já aconteceu para dar continuidade. E aí, no aspecto lexical, escolher palavras próprias do contexto ou adequadas ao gênero conto. O gênero conto, ele fala e utiliza palavras e expressões populares. Então, a gente tem que observar aquilo que já está sendo falado, a mesma linguagem que está sendo utilizada para dar continuidade ao texto. Observar o uso adequado das pontuações de acordo com o que foi estudado anteriormente. Lembra aí para que serve a vírgula, o ponto, não é? Para que serve o travessinho, os dois pontos. Então, se no seu final você for precisar de algumas dessas pontuações, é importante lembrar a função de cada uma para usar adequadamente. Utilizar os dois pontos de discursos estudados, né? Quando você for utilizar o discurso direto, não esquecer os dois pontos do travessão que não precisam aparecer quando o discurso for indireto. Fazer um rascunho, podem errar, apagar, refazer quantas vezes for necessário. Então, a nota de lápis vai apagando, refazendo, reconstruindo até que o seu texto fique de uma forma que dê entendimento próxima e manéar aquilo que o texto já iniciou. É lógico que você vai dar um final diferente, mas tem que estar dentro do mesmo enredo, com as mesmas características, com a mesma linguagem, utilizando os mesmos personagens. Então, pense aí, se você fosse estruturar um final diferente da história, como é que ele ficaria? e aí esse final pode ser socializado, isso mesmo. Você pode tanto socializar escrevendo no caderno, e na oportunidade que o seu professor ou sua professora der em relação à aula, ao retorno da aula presencial, ou que seja num momento virtual, você pode compartilhar esse final novo com os seus colegas. Então, é uma oportunidade de conhecer o final dos outros colegas, e também passar o seu final diferente para a turma. E existem formas diferentes disso acontecer, tanto copiado no caderno, fazendo a leitura no momento em que a turma esteja reunida, ou metade da turma esteja reunida, mas existem também ferramentas virtuais, aplicativos virtuais, nos quais os professores podem aí se encontrar junto com toda a turma e fazer esse momento de socialização de um novo final para a escola. E aí, vocês já ouviram falar nesta ferramenta aqui, o Padlet. O Padlet é uma ferramenta online que permite a criação de um mural ou quadro virtual dinâmico interativo para registrar, guardar e partilhar conteúdos multimídia. funciona como uma folha de papel onde se pode inserir qualquer tipo de conteúdo. Você pode inserir texto, imagem, vídeo, hiperlink, juntamente com outras pessoas. É um mural virtual que sua pró ou seu professor pode criar e neste mural não só você, mas os outros colegas que receberão um link, podem receber um link aí da pró ou do professor para entrar dentro da página do mural. Vão publicar os finais e fazer com que todos tenham conhecimento dos finais dos seus colegas. E há para trás um vídeo aqui que nos mostra mais ou menos como entrar e acessar essa ferramenta fazendo com que não só o final dessa história, mas outros textos e outras situações, outras atividades possam ser compartilhadas com a turma mesmo que de forma offline, porque cada um vai acessar, vai compartilhar e vai visualizar os textos dos outros no momento em que tiver oportunidade, não precisa todos entrarem no mesmo momento. E é só ir lá, deixar o seu texto ou sua imagem ou seu desenho relacionado à atividade passada e todos que entrarem também vão ter acesso a fazer a sua publicação e observar a publicação dos colegas. Mas vamos assistir um pouquinho como é que o Padlet funciona e como é que a gente pode interagir utilizando essa ferramenta tão interessante. vou apresentar para vocês um aplicativo chamado Padlet, um mural online onde você pode compartilhar ideias, experiências, além de poder comentar e curtir as postagens dos colegas. Para publicar é muito fácil, basta digitar o seu post na caixa de texto na parte de baixo da página e quando estiver pronto clique em salvar. Se você quiser corrigir algo ou acrescentar alguma coisa, não tem problema, basta clicar na canetinha e corrigir ou acrescentar o que faltava no seu texto e clicar em salvar novamente. E você ainda pode anexar um arquivo do seu computador, anexar um link da internet, fazer uma pesquisa no Google ou postar uma foto sua ou do que você quiser. Tem mais, clicando nesses três pontinhos ao lado da câmera, além das opções que nós já dissemos, você ainda pode gravar um vídeo do seu computador, mas para isso é preciso autorizar que o aplicativo acesse o microfone e câmera do seu computador ou gravar uma mensagem de voz. Na função Draw, você pode escrever ou desenhar direto na tela. e espero que melhor do que eu. Agora que você já conhece o Pedlet, vamos começar. Então, olhem só, o Pedlet é uma ferramenta que é muito interessante, muito fácil de ser manuseada e utilizada, na qual vai permitir a socialização de diversos tipos de conteúdos. Mas é importante a gente lembrar que essa página, com esse fundo, com essa intenção mural, aí é algo que vai ser criado pelo professor da turma ou pela professora da turma. O aluno, você vai ter acesso, aí caso o seu professor ou professora crie uma página, vocês vão ter acesso a um link de entrada específico para determinada atividade. Aí vocês vão poder postar o final dessa história, por exemplo, para socializar os vários finais ou uma outra atividade que o seu professor, sua professora achar interessante, fazer a socialização através dessa ferramenta. Mas lembrando aí, quem faz toda essa produção, toda essa preparação virtual, nesse mural virtual, é o professor ou a professora. o aluno vai ter acesso através do link passado por eles, para que eles possam fazer aí as suas publicações diante daquilo que o professor ou professora solicitar. E aí, antes de vocês postarem, caso, ou socializarem esse final da história, observando aí tudo o que a Pro já orientou e já falou como é que deve ser, como é que deve ser e o que é que deve ter nesse texto, nessa produção textual. Independente de fazer a socialização através da ferramenta do Padlet, ou num outro momento em sala de aula que houver, né, a disponibilidade para isso, é importante você observar aquilo que deve conter, que deve ter na estrutura e na organização aí do final da sua história. Então, a Pro colocou aqui algumas perguntas, alguns questionamentos para que após a produção do final da história, do reconto aí da história com um final diferente e você possa observar se o seu texto contém o que a Pro vai observar junto com você agora. O final apresenta coerência com a história, olha só o que a Pro falou, o final está realmente dando continuidade, não é? A história. Os personagens que aparecem no final têm relação com a história original, olhem só, você colocou personagens que não apareceram ou você dá continuidade com os mesmos personagens que já faziam parte do enredo. Tem discurso direto, indireto ou os dois, você utilizou as pontuações adequadas para cada tipo de discurso. A pontuação adequada para o discurso direto, no caso travessão, os dois pontos, interrogação, exclamação, você utilizou essas pontuações e suas funções corretas. E o final traz uma moral, traz um ensinamento aos leitores. É bem importante observar isso também, porque a gente já viu que entre as características dos pontos populares, principalmente os pontos africanos, tem a questão do ensinamento. E aí é importante observar que o final original tem o ensinamento. E o seu final, mesmo que conte de uma forma diferente, pode trazer também um ensinamento para quem for ler, quem for usar a informação finalizada por você. E aí, turma, agora é com você, tá certo? Observe aí todas as orientações, como é que você vai estruturar, organizar o final dessa história. Anotem, façam o rascunho, façam a limpo, observe as orientações da pró ou do professor, né, para que esse final seja socializado e a gente se encontra aí num próximo momento, né, a partir de agora aí de continuidade com aquilo que o seu professor ou professora preparou, tá certo? Muita atenção, ó, e vamos lá. Música 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 Amém.